Eu falei de duas histórias terríveis e de três histórias muito bonitas, né, para esse terceiro bloco. Daqui a pouco o Ronaldo vai escolher o que ele prefere, mas tem duas imagens também muito interessantes. A produção deve estar esperta, a primeira imagem é de um ônibus atolado no Vale do Ribeira, um ônibus que fazia um percurso natural pela praia. Está aí em cima a imagem, produção, do ônibus. Olha lá, que imagem impressionante essa imagem. Impressionante é que isso era o trajeto normal dele. É o trajeto normal porque não tem estrada. Mas eu que sou mais antigo, Pavão, eu muitas vezes fui para o litoral norte, não para o Vale do Ribeira, minha família é do Vale do Ribeira, esse ônibus atolou no Vale do Ribeira. Tem a impressão que é na praia de Iguape, não é isso? É Ilha Cumprida, que é a Iguape antiga. Quando a minha família de lá era um município só. Ilha Cumprida é do lado de Iguape, dividiu em dois, né, e na frente a Cananeia, né. Isso. Eu cresci ouvindo muito falar sobre isso, a família da minha mãe. Essa imagem desse ônibus é muito impressionante. Não tem estrada aí, então o ônibus passa pela praia. Agora eu, muitas vezes fui de moto para o litoral antes de ter a Rio Santos, que eu sou bem antigo. Gente, antes da Rio Santos, Paulo. E tinha um trecho... Você e o José de Anchieta que passavam por lá. Tinha um trecho que a gente ia pela praia, exatamente, de motocicleta. Você que apagou os versos do Anchieta, de Bertioga aqui, né, tô sabendo. Não, de motocicleta, na década de 80, antes de ser completa a Rio Santos. Mas isso é, agora vamos fazer justiça para o motorista, né. Ele atolou e depois o ônibus foi. É, ele atolou primeiro. É, não... E depois a maré... Ora, deixou entrar. Não, é uma infelicidade. A imagem é impressionante. É até... A produção é esperta mesmo, porque é mais impressionante do que a primeira imagem que eu tinha visto quando a gente pautou isso. A outra imagem impressionante fica para o final. É uma surpresa nossa para o final, para o telespectador hoje, no final. Agora, Ronaldo, tem duas histórias terríveis e três histórias muito bonitas. Com qual você quer começar? Bom, você escolhe, Paulo. Eu só queria esclarecer que eu tenho 10% da idade do Paulo Schiff e também fui muito para o litoral norte pela praia, viu. E de vez em quando encalhavam os carros lá. E eu posso garantir para vocês que é a imprudência do motorista. Dá para passar pela areia sem se atolar. O cara foi passar pela parte molhada e imprudentemente ficou. Mas pode escolher, Paulo. Vê qual que é a mais interessante para nós.